E nós estamos de volta com o nosso quadro Dr. Responde, onde a gente tira muita dúvida da nossa população referente à saúde. Dessa vez para falar a respeito do coração e de um tema que também é muito comentado em todos os lugares, a famosa pílula do dia seguinte. Você sabe quais são as complicações cardiovasculares? O nosso Dr. Responde de hoje. O Dr. Elimilton Alencar, ele que é cardiologista aqui no Incorpe, vai tirar essas dúvidas para você. Dr. Elimilton, primeiramente, muito bom dia. Obrigado por nos receber aqui no Instituto do Coração. E eu gostaria de já iniciar com a seguinte pergunta. Qual a conduta as mulheres e jovens que desejam fazer o uso do anticoncepcional oral devem fazer para que, de fato, não sejam tão prejudicados? Bom dia, SBT. Bom dia ao Jorge, a todos os telespectadores. Em primeiro lugar, ver o que é a pílula, o comprimido, que o anticoncepcional já foi usado muito, continua sendo bastante usado. Mas ver qual é o tipo de objetivo que a mulher tem em fazer o uso daquele anticoncepcional. Se for para evitar uma gravidez indesejada, principalmente, é necessário que mulheres abaixo de 35 anos de idade, que elas sejam avaliadas pelo cardiologista, após, claro, a administração do diagnóstico, do ginecologista, passou pelo ginecologista, vem para o cardiologista, o cardiologista avalia aquele tipo de pessoa, de mulher, que é abaixo dos 35 anos, que tem necessidade de uma avaliação dos seus antecedentes pessoais e antecedentes familiares, lógico. Os antecedentes pessoais, eles são, primeiro, o uso do cigarro, o tabagismo. O cigarro é um dos famosos vilões que podem complicar a vida de qualquer pessoa. O segundo é a bebida alcoólica. Se essa mulher, ela faz o uso de bebida alcoólica. O terceiro, o sedentarismo. Hoje, todos nós sabemos que, para se viver bem, tem que se movimentar, tirar o pé do chão, fazer exercício. O outro é o ganho de peso corpóreo, a obesidade. Na obesidade, a gente pode ser avaliado através do IMC, do índice massa corpóreo, que pode, acima de 30, a gente já diz que é uma obesidade de grau 1. O outro é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal, ela é exatamente para quem tem tendência à obesidade do abdômen, só aquele gordinho, só do abdômen. Então, e é risco para coronariopatia, é risco para infarto agudo miocárdio. Então, essa medida, se ela for em mulher, acima de 88, já é um risco. Então, a obesidade foi falada, então, a pressão alta, a pressão arterial, acima de 13 por 9, já é, já tem que, o cardiologista já tem que usar medidas comportamentais, não medicamentosas. Mas tem que mudar, tirar sal, aquela coisa toda, né? Então, o diabetes é um outro vilão bastante intenso em cima das mulheres e de toda a população, não só mulheres, né? O colesterol e o triglicerídeo, esse é o principal. Se a mulher que vai usar anticoncepcional, ela tiver o colesterol alto e tiver o triglicerídeo alto, tem que se fazer essa avaliação dos antecedentes pessoais, que já foi falado agora. E o outro foi, teve colesterol e triglicerídeo alto, suspende, procura tratar primeiro colesterol e triglicerídeo e depois suspender esse método, né? Esse método de anticoncepcional. Tem muita gente que gosta de simplesmente ir na farmácia, solicitar ali qualquer pílula do dia seguinte e tomar. Não é assim, tem que fazer a consulta com o médico. Quais são os métodos de prevenção de gravidez mais usados em nosso país? O senhor pode citar alguns pra gente? Voltando no tempo, nos anos 20, anos 30, a igreja católica, ela usava antigamente, para as senhoras jovens que queriam evitar filho, a famosa tabela. Esse método é o método comportamental. Então, ainda hoje você pode usar. Procure o seu ginecologista, converse com ele. Se não pode usar o anticoncepcional oral, o comprimido, a pílula, então parte para a famosa tabela. Essa famosa tabela é aquela que tem os dias pré-definidos para relações sexuais? Exatamente. Então, geralmente se diz assim, após a menstruação, você conta oito dias. Oito dias livres, sinal verde, pode manter relação. A partir do primeiro dia de sangramento. Depois do primeiro dia de sangramento vem a abstenção ou então o uso de outro método. Vou falar o outro método também que pode ser usado, que é o método de barreira. O método de barreira, o primeiro mais usado é a camisinha, é o preservativo. Esse é o universal. A camisinha é muito importante para que se haja a prevenção. O segundo é o diafragma, que é a mulher que usa o diafragma. Então, o diafragma é usado pela mulher, tem uma certa inconveniência, tem mulheres que não gostam e tal. E o terceiro método é o DIU, é o dispositivo intrauterino. Esse é muito eficaz, muito seguro, só tem um porém. É um pouco mais caro e tem que procurar o ginecologista para ser colocado. Eu gostaria de finalizar aqui, de ir perguntando por que devemos ter tanta preocupação em relação ao coração por conta desse uso de pílulas anticoncepcionais. Bom, assim, o anticoncepcional, ele, para mim, que é cardiologista, eu vejo ele como um bom método. Ele é um método seguro para quem quer evitar a gravidez, né? A gravidez indesejada. É um método seguro, é um método que é eficaz, né? Não vou dizer 100%, mas geralmente quem toma anticoncepcional está seguro de ter uma gravidez, né? Para não ter uma gravidez. Mas, para isso, a mulher tem que ter o quê? Tem que ter a avaliação do cardiologista, como eu falei anteriormente. Tem que fazer a avaliação, ver quais são os antecedentes familiares dela. Se tem na família o pai, a mãe, os avós que têm história de morte súbita, história de infarto agudo do miocárdio, de trombose venosa profunda ou comprimida, aquilo ali, pessoal, o hormônio que é estabelecido, que é prescrito para a mulher, ele é um complexo de substâncias que podem levar à hemocoagulação, ou seja, ele engrossa o sangue, ele pode levar a tromboembolismo de membros, principalmente mulheres que têm muitas varizes, então tem que ter cuidado. Pessoas que têm antecedente de infarto na família, tem que ter cuidado. Primeiro, fazer essa avaliação. Muito bem. Esse foi o nosso quadro, doutor Responde, de hoje. Em mais um episódio sensacional com a presença do nosso querido doutor Elimilton Alencar, figura muito conhecida em Pedreiras e Trisdela do Vale, cardiologista e, olha só, também dando algumas dicas para vocês, mulheres, cuidarem muito bem do seu coração. E você, nosso amigo telespectador, pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, quer que a gente converse com algum outro especialista, com alguma outra área médica, não se preocupe, o quadro doutor Responde é para você.